Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC. Galera, esse item vai sair daqui a pouco galera, 6h25 da tarde, beleza galera? Galera, quem quiser tá tentando pegar esse item, vai ser por aqui mesmo pelo catálogo, certo? Vão ser 800 cópias, beleza? Aí você loga sua conta aqui, certo? No navegador, vem aqui, carrega a página, certo galera? Se ficar disponível aí, uma cópia aí, né? Dá pra pegar, aí vocês vão e pegam o item, beleza galera? Galera, então é isso aí, quem quiser tá tentando pegar esse item aí galera, vem 6h25 da tarde aí, tenta obter o item, beleza? É essa hora que o criador foi que vai soltar, 6h25 aí o item. Galera, eu vou deixar o link do item, o link do Twitter do criador, o link do Discord, beleza? Galera, então é isso aí, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau!